Leandrão, como eu faço para ter ganhos secos de forma 100% natural? Vou te ensinar, fica comigo. Pessoal, sempre lembrando que se você quiser ter um ganho seco, um ganho bruto, uma perda de gordura, você pode contar com a minha ajuda. É só acessar leandrotwin.com.br, tudo online, e me contratar para ser o seu professor. Muito obrigado, caso sim, ficarei muito feliz. Leandrão, como é que eu faço para ter ganhos secos, mas de forma natural? Por que o esteróide anabolizante eu já entendi que é menos embaçado? Não é que é fácil, mas é menos embaçado. Primeiro a gente tem que começar detalhando o que é o ganho seco. A maioria das pessoas acha que ganho seco é ganhar massa muscular sem ganhar gordura corporal. Quando na verdade o ganho seco é ganhar massa muscular com a menor quantidade de gordura possível. Em alguns casos, de fato, existe a maneira de você ganhar massa muscular sem ganhar gordura corporal. Natural. Quando a gente fala de um indivíduo iniciante, porque ele tem uma quebra violenta de homeostase, o corpo não vê outra maneira que não seja aumentar a sua massa muscular, mesmo com um saldo calórico não tão excessivo. E Leandro, por que eu preciso de um saldo calórico positivo para ganhar massa muscular? Não entendi de onde vem isso. Veja só, a gente tem que entender que o balanço de nitrogênio positivo, ele demanda de um saldo calórico positivo normalmente. Porque para sintetizar um grama de nitrogênio, a gente vai precisar de mais ou menos 25 gramas de proteína. E consequentemente, para sintetizar isso, para te incorporar a essa proteína, você vai precisar de 100 a 200 calorias de fontes não proteicas. Então você já entendeu que é muito difícil você construir massa muscular só com proteína, porque para a proteína ser quebrada e ser fixada e incorporada, isso demanda energia, certo? É um processo metabólico que demanda gasto de energia. Então você precisa de ingestão de calorias e não gasta pouco, como vocês podem ter visto. Entendendo isso, você percebe que o saldo calórico positivo promove um ganho de massa muscular de forma mais fácil, um ambiente mais favorável. Só que também um saldo calórico positivo, a gente vai ter um pouquinho de calorias a mais e isso pode ser estocado em um pouquinho de gordura corporal. Faz parte. Agora, como que eu faço para ser o menos possível? Aí sim a gente tem algumas intervenções. Primeiro, a gente tem que saber se a nossa saúde está 100% ok. Então uma bateria de exames, certo? Leandro, quais exames eu faço? Só procurar no Google. Exames Leandro Twin. Você vai encontrar toda a lista a qual eu recomendo no meu blog. E verificar se todas as taxas estão bons, principalmente dos nossos hormônios. De tireoide, de testosterona, de estradiol, hormônios sexuais, hormônios da tireoide, entre outros. Assumindo que está tudo bem com a nossa saúde, a gente vai lembrar da nossa sensibilidade à insulina, que é fator determinante, determinante para ganhos secos. Como que eu melhoro a sensibilidade à insulina? Existem algumas maneiras, mas as principais. Carboidratos de baixo índice glicêmico, carga glicêmica de dieta de forma não excessiva. Então você não vai fazer uma dieta com 10 gramas a quilo de carboidrato, sendo que com 6 você já responderia bem. Porque isso também diminui a sua sensibilidade à insulina. Ou seja, cria um processo de resistência da insulina. Você vai fazer aeróbicos. Leandro, aeróbico em bulking, mas aeróbico em bulking não combina. Pelo contrário, é aí que combina. Porque em bulking você tem que comer mais calorias. Então automaticamente a sua sensibilidade à insulina é menor. Então com aeróbicos você acentua isso. O uso de canela, vinagre de maçã e coisas do tipo é legal também. Já fiz vídeo sobre isso, como melhorar a sua sensibilidade à insulina. Você pode procurar. E o fator determinante, a chave do castelo, como eu sempre falo. Por que a chave do castelo, Leandro? Porque a chave do castelo é algo pequenininho. A chave de um castelo é pequena. Só que quando você pega aquilo e aplica, você fala. Nossa, é tudo isso que eu vou ter direito? Exatamente. Então eu estou te dando essa chave de um castelo. Fazer o ajuste calórico de forma a resposta do seu corpo. E como que eu vou fazer isso, Leandro? Então você vai calcular inicialmente seus macronutrientes. Certo? Eu particularmente recomendo para ganhos secos. 2 gramas por quilo de proteína. Entre 3 e 4 gramas por quilo de carboidrato. E mais ou menos 1 grama por quilo de gordura. Isso para pontapé inicial. Leandro, eu acho pouco 3 gramas por quilo ou 4 gramas por quilo. É melhor errar para menos e perder gordura a primeira semana ou ficar estagnado. Do que você errar para mais e ganhar gordura. Então você começa de baixo. Passou uma semana, faz uma análise do seu peso. O ideal, claro, é que fosse da composição. Mas não é tão prático. A gente sabe que essas balanças de bioimpedância não são muito confiáveis. E para a gente fazer uma bioimpedância tetrapolar, de qualidade. A gente sabe que tem que pagar aquilo ali semanalmente. Mas vamos colocar ali um peso corporal estagnado. Se ele se estagnar por uma semana. Você faz um aumento de mais ou menos aí. Mais ou menos aí. 0,25 a 0,5 grama por quilo de carboidrato. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos, se passar uma semana sem ganhar peso, ela vai aumentar de 25 a 50 gramas de carboidrato. E a proteína e a gordura, Leandro? Isso aí você vai manter. Na outra semana, você vai analisar de novo. Leandro, houve um ganho de 200 gramas. Não mexe na dieta. Tá tendo ganho. Na outra semana, teve um ganho de 100 gramas. Não mexe na dieta. Tá tendo ganho. Na outra semana, eu estagnei, Leandro. Mantive o peso. Novamente, a gente faz esse aumento de calorias. Fazendo dessa forma, lembrando dos aeróbicos, treinando de forma correta, sempre uma periodização de treino equilibrada, pra que não te gere overtraining, mas que também não te falte estímulo, você vai conseguir crescer o mais seco possível. Lembrando que o mais seco possível não é sem aumentar o BF, e sim com a menor quantidade de gordura que a gente consegue num bulking, numa construção de massa muscular. Para o cutting, então não ter muito trabalho num cutting, você conseguir secar de forma rápida, e aí sim ver o resultado maravilhoso que vai ser criado no seu corpo. Beleza, pessoal? É isso. Deixe nos comentários. Você já conseguiu crescer seco? Como é que está sendo essa jornada? Entendeu o que eu disse? Leandro, eu não entendi. O que você não entendeu? Escreva aqui nos comentários. Beleza? Um abraço. Beleza. 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 Obrigado.